Como largar a vida de advogado clínico geral, aquele que faz tudo, pra se especializar na área trabalhista? Começar agora do absoluto zero, sem você rejeitar clientes de outras áreas de imediato. Que eu sei que esses clientes às vezes pagam as contas, mas é importante você já setar a sua advocacia pra uma área de especialização que vai te ajudar como é a área trabalhista. Primeira coisa, muda toda a identidade visual do seu escritório. Tira aquele monte de áreas que você atua e coloca só a área trabalhista. Segundo, toda a comunicação que você fizer, na hora de você se apresentar, se apresenta como especialista na área trabalhista. Ser especialista não é sinônimo de ter pós-graduação, tá? Aqui é no sentido de atuação. E terceiro, começa a produzir conteúdo sobre a área trabalhista, ou um sub-nicho da área trabalhista, como direito aeronáutico trabalhista, direito do aeroviário trabalhista, enfim. Se você quiser saber mais, o passo a passo, pra sair de uma advocacia clínica geral pra uma advocacia especializada na área trabalhista, segue a gente lá no Instagram, arroba dvprática. Até o próximo vídeo.